O meu amor tem sete cores Mas eu sei que o meu coração não tem não Eu confundi tudo isso Amei a mentira e ignorei essa paixão Teu amor é pra valer Não faio nada Tua forma de ser mulher me faz criança Mas tudo que eu quero é me livrar De tudo isso pra ficar contigo Mas você sabe que eu não presto Que eu ando a temer nada à toa Você merece outra pessoa Eu não vou mudar, eu não vou mudar Você sabe que eu não presto Que eu ando a temer nada à toa Você merece outra pessoa Eu não vou mudar, eu não vou mudar Nosso amor é fogo e água Que pode queimar também No qual eu me afoguei Não consigo respirar Tu mereces alguém que não te possa queimar Que viva, que viva só pra te amar Que eu tenho um mundo pra te dar O que eu não posso dar O que eu não posso dar Eu sou do mundo e o mundo me tem O teu beijo é meu E o meu é de ninguém Mas você sabe que eu não presto Que eu amo aqui, nada à toa Você merece outra pessoa Eu não vou mudar, eu não vou mudar Você sabe que eu não presto Que eu amo aqui, nada à toa Você merece outra pessoa Eu não vou mudar, eu não vou mudar Eu não vou mudar, eu não vou mudar Eu mereço outra pessoa Eu não vou mudar Eu não vou mudar Você sabe que é meu peixe Que é uma mente enganada à toa Eu não vou mudar Você sabe que é meu peixe Que é uma mente enganada à toa Você mereço outra pessoa Eu não vou mudar Eu não vou mudar Você sabe que é meu peixe Que é uma mente enganada à toa Você merece outra pessoa Eu não vou mudar Eu não vou mudar Obrigado.